Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Trapper, esse cliente aqui que o nome já diz, ele é o Trapper, ele bota trappes pelo mapa e caso o survival pise nessa trap, ele fica machucado, preso lá, ele consegue sair sozinho da trap, mas demora um tempo, então se eu tiver perto eu já consigo pegar ele bem tranquilamente. Então eu tenho que botar a trap espalhada em cantos bons pelo mapa, que eu sei que é onde o survival vai passar, no meio de grama, na frente de palet, então eu não queria bem estratégico e bem chato de enfrentar, de verdade, mano. Enfim. Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha padrão que eu uso com ele, tá bom, não era padrão, mas agora é, eu adoro essa build, funciona super bem pra mim, e ela consiste no... Sabe que eu entilhe? Toda vez que engancho o survival, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survival diferente que engancho, num total de 100%, então eu consigo o dobro de build points, uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Popgoes e Weasel, que depois que engancho o survival, eu tenho 1 minuto pra chutar com o carregador, e quando eu chuto o carregador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. Aqui eu vou com o Save the Best, que depois que eu dou um hit em um survival, eu ganho uma stack num total de 8. Então, a cada stack eu vou ganhando, eu vou recarregando mais rápido depois que eu dou um hit em alguém, tá ligado? Mas, caso eu bata na obsessão, eu perco 2 stacks, então eu tenho que ignorar a obsessão, e encender uma obsessão pra poder ganhar muito stack e recarregar muito rápido a minha arma. E aqui eu vou com o Corrupt Intervention, que assim que começa a partida, são escolhidos 3 geradores aleatoriamente pelo mapa, e esses 3 geradores são bloqueados por 120 segundos, ou seja, 2 minutos. Então, um perk muito bom pra trazer a partida, e eu conseguir patrulhar, botar minhas traps, é muito bom pra esse killer de verdade, eu acho ele bem melhor que o Ruin até. Aqui eu vou com o Seed Bag, pra mim é uma dúvida obrigatória do trap, esse é a bag amarela, tá bom? Porque ele tem muito pouca trap, tá ligado? Então ele precisa dessa bolsinha pra poder ter mais trap, poder carregar mais trap, poder botar mais trap pelo mapa. Então é bem interessante, eu começo, eu consigo começar com 2 traps a mais, e consigo carregar 2 traps a mais também no meu colo, então é bem interessante. E aqui eu vou com o Tear Bottle, pra poder deixar a trap mais escura, pro cara não conseguir vê-la direito, tá bom? Então é bem interessante, porque o cara não vai esperar as vezes que a trap vai estar escura, vai achar que não tem nada, vai pisar na trap e GG, né mano? Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá, bora lá, velho. O cara não mapea não tão agradável, o cara não mapea não tão agradável, mas é a vida, né velho? Hum, vou botar uma trapzinha aqui mesmo. Vamos ver, até que é bom a questão do milharal, né, do cara não conseguir ver as traps, mas... It's life. Botar aqui assim, como alguém não ganha nada, beleza? Já dois estão, tá, esses três estão bloqueados aqui, eu vou botar em cima da escavadeira essa trap aqui agora, porque aqui não tem como a pessoa tirar, tá ligado? Não dá pra tirar daqui, tipo... Quer dizer, acho que até dá agora com essa mudança que teve na escavadeira, mas eu não tenho certeza se dá mesmo ou não, não sei, não sei. Enfim, vai. Vou botar agora na check, mas eu não vou botar no lugar óbvio, tá ligado? Eu vou botar aqui, ó, se liga. Trapzinha bem aqui, ó. Ninguém nunca vai esperar que eu botei uma trap aqui. É sempre bom tu ser imprevisível, tá ligado? E agora eu vou botar uma trapzinha aqui mesmo, como quem não quer nada, ó. Ok. Tá, tá cheio de trap, só que só no lado do mapa, só que pro outro lado vai ter as traps pra eu pegar também. O trap era um jogo de paciência, já tô vendo a magzinha ali, eu vou fingir que eu não vi. Fingir que eu não vi aqui, como quem não ganha nada. Ah, ela, ela, pô, ela foi pra minha frente também, né, mano? Eu não tenho nem como. Eu não vou nem ficar nela, porque eu tenho alguém nesse girador, né? É, nem tem. Tinha, pelo menos. E a mina sumiu agora. Bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não tem problema, eu vou continuar botando minhas trapzinhas, como se não houvesse amanhã, né, velho? Bota aqui mesmo. Ok. É bom também tu ignorar uma chase pra botar as traps, tá ligado? É uma boa, é uma boa. Só que já podem estar acabando algum girador, tinha que ter dado uma olhada. Pelo menos eu vim nesse aqui e expulsei o cara que tava nele, né, velho? Ok, mais uma trap aqui, ó. Ótimo, perfeito. Beleza. Corrupt me ajudou demais a botar as traps. Ó, a mina já pisou numa já. Óbvio que eu não vou chegar nela, né? Mas pelo menos deixei ela machucada. Pisou na da check lá no cantinho do mato. Haha, que delícia. Ok, mas aí já é uma chase com o cara já machucado, né? Ih, meu Deus. Pisou, nossa! Ela não pisou na outra, meu Deus. Como ela não pisou, velho? Como ela não pisou na outra, não sei, mano. Haha. Vou pegar a trap, vai. Tanto faz. Eu poderia pegar ela aqui mais rápido, mas é a vida. Ela vai acampar a palha e se ela acampar ela morre, velho. Exatamente, mano. Ela realmente acampou a palha. A lenda. Ok. Tive a impressão de que alguém fez gerador. Ah, não, não fizeram gerador nenhum, não. Destruíram uma trap minha, né? É verdade. Destruíram uma trap minha. Tive a impressão de que tinham feito algum gerador, velho. Buguei. Tá, esse aqui tá bem avançadinho, velho. Bem avançadinho esse gerador. Destruíram essa trap aqui, ó. Beleza, eu vou pegar ela aqui. E depois eu... Calma, tem alguém por aqui, será? Vou botar aqui, ó. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Agora eu vou botar aqui mesmo. Meu Deus. Será que ele ficou aqui? Não, ficou aí, não. Eu ouvi ele gemendo, achei que ele tava aqui por perto ainda. Foi, amiguinho. Só pra lá que não tem trap nenhuma, né? No celeiro, que é um looping bom. Tinha que ter... Ah, mas tem uma trap aqui pra pegar depois. Aqui não tem nada que ele possa fazer. Só um dead hard, é. Mas aí não tem mais nada. Vai só ganhar um tempinho. Beleza. Ah, eu dotei uma trap aqui pra colocar, ó. Ok. Eu cheguei a colocar aquela lá ou tinha duas? Eu não lembro agora. Vou botar uma trap aqui, ó. Chegue de mata aqui. Os caras nunca vão esperar essa trap. Nice. Quer dizer, esperar até podem esperar, né? Mas não dá pra ver. Isso que eu quis dizer. Não dá pra ver a trap, tá ligado? Ok. Vou agachar ele aqui no cantinho do mapa mesmo, vai. Aqui no cantinho do mapa. No cantinho. Beleza, mano. Tem que atravessar pra gente salvar ele. Tá cheio de trap boa, hein, mano? Essa aqui promete. Essa aqui promete você ter muita trapada na vida, né, mano? Beleza. Ó, tem a gente aqui. Ih, acabaram. Que droga, velho. Ah, fio. Amiguinha, mas aqui ela foi correr pro lugar que não tem nada, né, velho? Aí é Didi, Didi. Ok. Pitzão. Agora tá indo pra aquele infinito. Pode ser que ela pise na trapzinha ali. Se ela pisar, vai ser meu sonho. Agora eu vou... Ué, 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 ué. Por que ela não foi pro infinito, velho? Vai pro infinito, mano. Ficou com medo, será, da trap, velho? Ficou com medo da trap. Com certeza ficou, velho. Não tem outra explicação. Errou, hein, mano? Beleza. Botar o gancito. Aqui ela no gancito. Vamos ver se já vão salvar aquele cara ali. Esperar, velho. É, tá indo salvar só agora, mano. Ah, a mina terminou o gerador da check, ok. Ah, tá indo salvar só agora, beleza. Só tem que ignorar a obsessão. Eu acho que quem salvou foi a obsessão, velho. É, foi a obsessão mesmo. Se ela pisar numa trap, vai ser nice, tá ligado? Tenta pegar uma distância como se eu... Ah, mas ela... Ah. Pisou na trap lá, mina. Ah, meu Deus do céu, amiga. Para de ser boboca. Ela pulou a janela ali agora, pode crer. Eu não posso bater nela. Não quero bater nela. Botar uma trap... Tá a trap aqui desse lado, né? Que aqui tá cheio de mato. Tinha que ter botado antes já. Ela ia pisar e ia ser GG. E a mina pisou na minha trap lá, velho. Meu Deus do céu. Ignorei essa linha pelo menos por enquanto. Depois que eu tiver as oito stacks, aí sim eu posso ir nela até. Alguma hora, né? Caso... Dê na telha de novo igual deu agora. Calma aí. Dê na telha. Quem fala isso, né? Uma linhazinha aqui, ó. Pisa na trap. Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Só o Takana Palace, pô. Se ela fizesse o looping, ela cair ali. Ela ia pisar na trap. Ai, ai. Meu Deus, velho. Caralho. Eu não tô de sacanagem. Eu me cago com essas pembas, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu não esperava de verdade, velho. Tudo bom, amiguinho? Tudo. Você para de rir no chat de mim, velho. Oh, que susto. Tá louco, velho. Tá louco. Eu não consegui mais uma trapzinha. Já botei ela de volta aqui. Não tem como desarmar ela sem ser pisando, tá ligado? Delícia. Ok, voltaram pra esse girador aqui. Vou dar outro pop aqui então, velho. Ó, tá aqui. Eu não vou nem dar o pop então agora. Vou dar um hit nela e depois eu dou o pop. Nossa, como isso pegou. Será que eu fico nela? Acabaram mais um lá. Eu vou voltar, mano. Vou voltar. Vamos salvar ele provavelmente. Já salvaram até. Agora vamos na Nia. Né, Niazinha? Né, Niazinha? Agora eu vou ignorar todo mundo e vou dar um pop aqui, velho. Que eu tô muito agoniado. Preciso dar esse pop. Esse girador tá muito avançadinho já. Ok. Alguém vem pra cá? Ah, mas é uma obsessão, velho. Tô com oito sexo. Tá vendo? Deu na telha de novo, ó. Se ela for pra escavadeira, essa é GG. É, não foi não. Aqui não tem mais trap, não. Só aquela ali da janela, mas... Ok. É, vamos pegar ela mesmo, vai. Quatro stack e daqui a pouco a gente recupera. Vai ser bem tranquilo de recuperar a terra. A gente tá achando os caras toda hora, né? Então... Very nice, very nice, very nice. Ok, todo mundo se relou agora. Beleza. Vai ser complicado, hein, vencer. Os giradores tão indo bem rapidinho, mano. O cara desarmou minha trapzinha ali e o outro tá aqui. Beleza. Bom, nenhum deles vai ser uma obsessão agora, pelo menos. Isso é bom. Ó, vou olhar pra lá pra ela achar que eu não tô vendo ela. Tá aqui na esquerda. Oi, ninhazinha. Tudo bom? Eu te vi. Pois é, eu te vi, querida. Achou o quê? Que eu não ia te ver? É isso? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Bom, aqui tem a... Ela não tá nem me olhando, velho. Ah, o que que ela fez? Ela ficou parada no paris? Ela é linda, velho. O que que é isso, mano? Vou ver que esses caras... Essa linha aqui, porque não é possível. Ok, vai. Bota ela aqui no gancinho. Agora a gente correram pra... Pisou na trap? Nossa, quase pisou. Quase pisou na trap, mas não pisou. Triste. Agora eu vou olhar pra cá, ó. Eu vou vir aqui pra cá e agora eu vou voltar aqui, ó. Hello. Hello, hello, hello. Ahn... Tá, ali tem uma trap. Que isso, velho. Aí ele fez merda. Eu tô com o Save the Bash. Fazendo isso, ele se mata. Dead hard... Dead hard, ele chega. Triste. Tentei só por tentar, tá ligado? Mas eu não chegaria nele, não. Panei ali, velho. Ha, ha. O que? Deixa ela no chão e vou nele, velho. Deixa ela no chão e vou nele mesmo. Só pra ganhar tempo, pelo menos, tá ligado? Ahn... Se ele pular janela... E for pra direita é sucesso. Ah, ele nem pulou a janela. Triste. Eu nem tentei dar o beijo por causa disso. Bom, o Dead hard já usou, então aqui ele pisou na trap. Senão ele morre também, olha. Ok. Meu Deus, a mina pisou na trap. Meu Deus, a lenda, velho. A outra vai salvar, porque elas estavam juntas, né? É, já salvou. Não, não salvou. Ela tá na trap até agora. Cadê a outra mina salvando ela, velho? Acabou de salvar. Hã? Meu Deus. Ah, salvou, ok. Não, ela se salvou sozinha, né? Ela nem salvou. Ela ficou se rilando ao invés de salvar a amiga. Otafã aqui, velho. E agora eu vou voltar lá na Nia, então. Vamos lá na Nia. Ela tinha acabado de sair do gancho, né? Ela poderia ter DS. Mas agora, se ninguém relar ela, eu vou pegar, né, mano? Já deve ter acabado. Obviamente já acabou o DS dela. Tá, as duas se relaram, a Nia tá aqui, beleza. Agora é bom que a gente vai ver ela no barbecue, tá ligado? As traps estão muito bem colocadas. Pena que os caras não estão indo para os lugares onde estão as traps, tá ligado? Aí é complicado, velho. Beleza. Tô lá no gerador, ótimo, que eu já dou um pop lá. Bom, agora pode ser que pise aí na minha trap ali da janelinha. Acabaram também? Meu Deus do céu. Meu Deus, acabaram o bagulho já. O que é que eu olhei para a janela, né? Se o cara pulasse... Tudo bom, amiguinha? O que é que ela fez, velho? Achei que ela ia tentar dar um loop ali, mas ela nem tentou, não. Ela achou que eu ia dar a volta e consegui. Consegui cair no bait. No bait, meu irmão. Aqui, aqui é GG para ela, né? Acho que eu vi alguém ali, mas é a vida. Não tem mais palestes para cá, não. GG, eu vou botar no mesmo ganchinho que a outra estava. Mesmo ganchinho, quero nem saber. Mas estavam por aqui, né? Já acho alguém. Ela correu para lá, ó. Eu acho que eu ouvi alguém respirando ele mesmo. Só para confirmar. Para conferir. A gente entrou no armário. Putz, entrou mesmo. Meu, ela deve ter DS então, né? Se ela entrou no armário e sentou nada. Não tem DS. Ela realmente... Ela vai me chamar de hacker, velho. Vai me chamar de hacker. Agora eu quero aquela linha ali, ó. Beleza, mais uma killzinha de graça. Eu sabia que ela tinha entrado no armário, velho. Ela foi para ali. Eu sabia que ela tinha ido para ali, tá ligado? Porque ela fez rastro. A linha está por aqui, ó. Aí eu falei, ó. Sumiu, deve ter entrado no armário. Vamos ver se ela entrou mesmo. Tinha entrado do real, velho. Nas minhas lives eu já fui xingado de hacker várias vezes já por causa disso, desses... Dessas minhas premonições, né? De achar que o cara vai estar no lugar e ele está mesmo, tá ligado? Que ela fala, ah, seu hacker, tá... E eu não sei nem como explicar, tá ligado? Como eu achei ele. Porque foi lá. Intuição, tá ligado? Fala, tá bom. Eu sou hacker então. Fazer o quê, né, velho? Né? Doci aí, fazer o quê? Não tem explicação, tá ligado? E aí, cara? Eu vou falar o que há, mano? Aí eu falo, pô, mano, então, é premonição, né, velho? É a vida. Fala, não, isso são o que hackers diriam. Aí eu falo, tá bom, então. Fazer o quê? Não tem como te convencer, mano. Vamos pegar uma blu de luxo que tem só 18, como ela já é a última mesmo. Essa parte aqui é bom quebrar, na verdade, mas... Dá pra fazer um blu de luxo, ó. Aí eu pego ela. GG. Essa parte é muito boa, mas tem essa coisa, né? Ela devia ter usado a janela da Shekman, só que ela ficou com medo de ter trap, provavelmente. Por isso que ela não pulou. Mas é desafio, mano. Dominou muito bem a partida com o trap. Foi uma excelente partida. E agora, gente, sem mais enrolações, a gente vai pra próxima partida. Bora lá. Ok, bora lá. Bora lá. No geral, eu não gosto desse mapa, mas... É... Pro trap, ele é bom, ele é bom. As traps ficam bem escuras, tá vendo? Quase não dá pra ver. Tem vários matizes, então ele é um mapa interessante pro trapper até. É só saber cuidar, tá ligado? É só saber cuidar, mano. Bora lá, velho. Botar as traps aqui já. Vou botar uma aqui, né? Menos previsível do que na pallet. Beleza. Agora eu vou botar outra bem aqui, assim. Beleza. Agora acabou meus traps. Tem que pegar mais agora. Hum... Pegar ali, vai. Ok, 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 ok. Hum... É, eu nem vou botar aqui, esse infinito aqui. Esse loop não é tão bom, não. Preciso nem botar trepa ali. Esse aqui é bom pra jojoba. Aqui eu tenho que botar, velho. Vou botar... Nossa, já acabaram o gerador. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Onde é que foi? Foi lá. Devia ter ido lá, mano. Ela não tá me vendo, não, ó. Nossa, era só ter ido da direita, né? Tá todo mundo aqui, ó. Para acabar em dois segundos o gerador, né, velho? Ah, achei muito que ele tinha ficado aqui. Ah, ele ficou mesmo. Tem sprint bush? Tem. Ele é obsessão. Achei muito que ele ia pisar na trap. Nossa, se eu tivesse falado na trapzinha aqui, hein? Ok, pra cá não tem trap, velho. Bom, eu vou nele. Porque depois eu vou ter que ficar ignorando esse cara, né? Então eu vou nele logo agora. Olha lá. Ali tem trap, mano. Ali tem trap, velho. Vim por aqui pra ele... Obrigatoriamente pra direita, não? Beleza. Então caiu, né, amiguinho? Então caiu. Pra cá é um looping... É um looping pior, porque ali dá pra dar o bait nele, tá ligado? Olha a Nia ali, ó. Ratíssima ali, mano. Só o correndo. Ainda bem que eu vi, porque eu ia ficar louco procurando ela aqui, velho. Beleza. Ok, o outro lá destruindo o totem. Pode destruir à vontade, velho. Não tem nenhum perk de totem nem nada. Pode destruir o totem, que é só perda de tempo, mano. Ela pode estar aqui atrás, ela pode ter voltado por aqui, ó. Vindo pra cá. Ela pode estar em qualquer lugar, velho. Não faço ideia de onde ela vai estar, mano. Não faço ideia, essa mina sumiu. Eu só vi um cara no barbecue e é o cara da Sheck lá. Ah, ok. Oi. Beleza. Na hora que salvaram, foi o timing do Viania também. Ok, perfeito. Nice, 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 nice. Vai pular aquela janela, não? Ah, pulou, será? Ou não? Não, não pulou. Não pulou. Ela fingiu que ia pular, só. Ou pulou. Ah, ela desceu mesmo. Ela desceu, não era uma janela, não. Por isso que eu achei que ela não tinha pulado, não era uma janela. Aqui é fácil de dar o bait. Eu só vim aqui e voltar aqui, ó. Aqui tem uma trapzinha, tem, beleza. Tem que pegar minhas traps, mano. Usar todas possíveis, tá ligado? Acabar o gelador aqui já. Aqui tem um ganchinho aqui, ótimo. Agora a gente dá o pop. Ele deve... Nossa, eles vão acabar já, aquele lá, então. É, já estão acabando, já. Rush gen, mano, é. Rush gen, mano. Acabaram. Sabia, velho. Sabia, muito rápido, mano. Tá, tipo, muito rápido esses tempos. Sei por que que tá sendo tão rápido esses geradores, velho. Eu não entendo, mano. É impossível vencer isso, velho. Eu já vi o cara ali, mas eu não vou nele, não. Porque ele é obsessão. Eu não posso. Pronto. Beitada, beleza. Vamos ver se a gente countera esse rush gen, então, né, velho. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue counterar, mano. Tomara que ela deu o looping. Nem deu. Queria nem saber. Devia ter respeitado que ela já ia sair tacando, né, mas eu tentei derrubar ela. Eu vi um cara aqui, mano. Deixa eu ver. Não, não vi, não. Acho que eu sou louco mesmo. Eu devo ser meio louco, né, mano. Calma, ela veio pra... Pra onde que ela foi? Meu Deus, ela me não... Ah, tá, ela desceu aqui. Eu nem vou lá, então. Vou voltar no gancho, que eu acho que é mais jogo voltar aqui. Ah, Dead Heart. Deixa eu falar. Vou derrubar ela só. Saber que ela não ia pular de volta. Ali tem uma trap minha. Beleza. Ó o cara ali, ó. Só que ele é obsessão, né? Não posso ir nele, velho. Vamos quebrar essa parte, vai. Ah, brá. Ela deve ter DS. Não era pra ter pego, velho. Ah, não tem. Ah, que bom, então. É o destino, né, velho? O que ele tá fazendo, mano? Cara, mas é que ele salve ela mesmo. Pode salvar, amiguinho. Tem nada, não. Pode salvar. Vai entender nada, mano. Vai a vida. Vou botar uma trapzinha bem aqui, ó. Que é um bom lugar pra botar uma trap, velho. Agora desburrou. Quando eu ando pra frente, eu não piso mais na trap, né? Agonia que dá isso, velho. Tem um cara aqui, ó. Eu tenho bateu antes do balance ali em dia dele, mas ele nem tinha balance. Então tá safe. Aqui ele tá morto. Não tem nada que ele possa fazer aqui. Ah, não. Ele deve ter Dead Hard, né? Só um Dead Hard pra ele salvar aqui mesmo. Ah, não tem, não. Perfeito, então. Nice. Nem usei o pop desse gene, velho. Nem usei. Botar ele aqui no cantinho, que aqui não tem nada, né? Eles vão ter que vir pra cá num lugar que não tem nada. Não vão poder rushar o gerador depois de salvar. Isso é bom. Ok. Tá a trapzinha bem... Ah, não. Aqui dá pra ver. Ah, não dá, não. Tá aqui, ó. Vai que eles vêm por aqui, né? Vai que eles vêm por aqui e vai saber. Só se eles tiverem SWF daí. Não vai ter como. E nem prestar atenção no barbecue, né? Que bosta, mano. Não prestar atenção no barbecue. Era pra ter prestado atenção, velho. Tá, pô. Sem querer. Esbarrei aqui no botão. A lenda. Vou dar uma lenda nesse gerador aqui, porque eles estavam pra cá, né? Deixa eu ver. Não, ninguém aqui. Ver se tem gente indo salvar já. Tá, o Adam tá ali. Beleza. Ele vai salvar ele e eu vou ter que ir no doeste, porque o Adam é minha obsessão, velho. Posso o Adam pelar na trap? Exatamente. Que delícia, que delícia. Trapzinha gorde, né, mano? Trapzinha gorde. Que delícia, velho. O bom da trap também é que, tipo, se eu der o catch na... Cadê? Cadê a trap? Obrigado. Se eu der o catch na obsessão ou na trap, eu não perco o stack, então, né? Foi, tipo, perfeito, tá ligado? GGzaço, mano. Ganchinho lindo. Oiê. O que você tá fazendo, amiguinho? Não tem dead hard, velho. Será que ele tem EDS? Não tem EDS? Ah, deve ter EDS, será? Provavelmente ele tem, velho. Que build que ele vai estar usando, então? Ah, sei lá. Tá com uma build estranha, então, a gente, cara. Sem dead hard e sem EDS. Ah, linda. Ah, a mina ali, ó. Tá agachadinha ali. Bom, bom que nenhuma das duas vai ser uma obsessão, porque a obsessão está no gancho, meu irmão. Beleza, ninhazinha. Beleza, ninhazinha. Pisa na trap aí, por favor, com todo respeito. Não pisou? Aff. Vai pisar na trap agora. Que delícia, mano. Beleza, amiguinho. É pena que esse Dwight se matou, velho. Não sei por que ele se matou. Ele não morreu no gancho, ele estava no struggle ainda. Ah, que triste, mas é a vida, vai. Agora, será que a gente está ali se rilando? Não sei, eu não faço ideia se eles vão estar ali se rilando, mano. Beleza, amiguinho. É, o cara está ali fazendo o meu totem. E eu só estou correndo aqui, ó. Já ouvi. Bad Hatch. Tem, não. Ok, amiguinho. Agora o cara está ali fazendo o meu totemzinho. Está acabando o reganho desse lado aqui. Eu vou botar ali. Até porque o cara estava para lá, né? Ele pode entrar no armário, alguma coisa. Se ele sumiu, se eu não ver ele em nenhum lugar, é porque eu acho que pode ser que ele esteja entrando nesse armário aqui, ó. Destruiu o totem, entrou no armário, tá ligado? Vamos ver. Ó, não veio no barbecue. E o cara desapareceu. Então, ó, acho que ele está dentro desse armário. Vou chutar, vamos ver. Nope, 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 nope. Ok. Então ele pode estar dentro desse armário. Vamos ver. Ah, não é que está mesmo, cara. Eu falei, velho. Eu falei, mano. Eu sou o mestre dos armários, velho. Meu Deus do céu, eu sabia, mano. Eu falei, mano, se o cara desaparecer totalmente, ele está aqui ainda, tá ligado? Ele vai estar aqui ainda, velho. Sabia que ele está dentro de algum armário. GGzaço, mano. Ah, muito bom, muito bom. Hihihihi. Trapper, pisa na trapper aí. Obrigado. Então, tá aí, gente. Duas pardinhas com o trapper, tá bom? Espero realmente que vocês tenham gostado. Trouxe dois adornos. Acho que um dos melhores adornos pra eles são esse, que é a bolsinha e a trapper ficar mais escura. Porque tem muita trapper e, além do que, os caras não veem a trapper direito. Então, tipo, muito bom de verdade. Espero realmente que vocês tenham gostado. Tá bom? Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes aí o trapper pro canal. Porque eu acho que é um que ele é bem legal de trazer, que vocês gostam até. É um que ele é gostosinho de jogar, se a partida der certo, dependendo do mapa. É um que ele é bem legal e bem agoniante de enfrentar. É bem chato, de verdade. Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí